E aí as frutas, qual foi essas frutas aí? Na hora, olha aí Fruta novinha aí, com alvinha aí, vem no grau Tá certo Chegaram que hora aqui? Chegaram que hora? Três horas da manhã É pegada, é pegada É o que é fruta, o que mais tem? Fruta, limão, tudo bom e barato O pessoal ali estamos em si mesmo, hein? Já foi Na hora, vai estar no meu tudo lá Aí tá certo, meu Matrão Tá bom, Léo, tu vai ver depois lá E essa moça aí, tá rodando também agora? Já foi É, tá certo Tá certo, mano Olha lá, tem uns negocinho aqui, bonzinho Uns bichinhos aqui, uma beleza, não é? É, um bichinho, né? Um bichinho Um bicho bom, aqui é um negócio bom na menina Oi Aqui é a feira, né? Feira livre, que estão aqui no ponto Tem esse aqui também, né? Esse aqui também, aqui, ó Você acha que é do quê? Do coronel, né? Tem que ver? Já que é fácil Major Tem que ver daqui pro fundador aqui de São Jaquim do Mundo Segurança, né? Segurança, né? Pro maior Olha o padre igual Não vai É Camusílio São Félix Isso é do açúcar Camusílio São Félix, pode botar lá Camusílio São Félix, aí deixa eu ver aí o corpo de São Jaquim Camusílio São Félix Camusílio 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 é do açúcar É Youtube, né? Começou o nome? Roselito Roselito Roselito, é Roselito São Jaquim é assim, né? É Eu acompanho um bocado de canal aí Acompanho, né? É da feira É Xavier Aventura É Cantinho do Nordeste É Tem um pessoal que vai Filma muito em Caruaru, todo canto É aquele menino também que vem Aquele ano do mundo é Kumaru Kumaru, ele Kumaru, você tem? Não é? Ele me deu os cartões dele também Depois você vê camusílio São Félix Tá bem Camusílio você vê lá Até mais, hein? Zé do açúcar Valeu, obrigado O pessoal gostava dessas coisas, né? Ah, aqui Macaxeira aqui Você vai mandar uma fumagem rápida, né? Balancia É Agora Agora Bora Vai embora agora Ele passou o preço aí agora Quanto é? Ok Ok É É É É E vai manter um saborzinho É Gosto Qual o preço aí, meu frio, do camarão? É 5, não dá meu amigo Vou tá certo Rapazinha de 5, de 10 É isso Boa Boro é bonito É bom prazer né? É bonito É bonito É bonito É bonito Esse é o que eu pôo lá? Primeiro mesmo É a padaria da cuna ou da padaria lá? Pra você bem fazinho É boro, boro Boro, boro Primeiro mesmo Eu passo aquele pra eu pegar isso E aí Conrado, primeiro Conrado Aqui todo dia tu faz um catizinho para Você querendo aqui, olha É, aqui é linha, tem que vir aqui A gente tem um dedinho aqui, olha Contador de unha aqui, olha Um pouquinho, quando quiser guardar um dedinho É que o banco aqui bem estudido Bem estudido aqui o banco, olha Nosso amigo aqui Conrado Cabeça Olha a cabeça Olha os manguitos bons Olha, está no manguitos também agora Vendendo um manguitos, né Olha o limãozinho Vamos gastar dinheiro Só juntando O preço do copinho é quanto? E aí Baixinho Aqui é de um maior de dois E aí tem um tempero Tem esse aqui, é o... E aí Baixinho Tem um tempero aqui, né Aqui Baixinho é quanto? Esse é até um real, meu filho Empresário forte, mano Aora, a nossa empresa aqui Só o Fernando, o Fernando aí É É Aí empresário forte E aí É Uma macaxeirazinha boa aí Qual preço dessa macaxeira aí, padrão? R$ 4,00 Não precisa, é um quilo, não, né Chega um quilo, né R$ 4,00 Olha a batata até quanto? R$ 4,00 Batata é quanto quilo? R$ 4,00 R$ 4,00 Vamos ver a batata aí, não Aqui é variedade aqui, desempotada aqui Alô Zé E aí Zé, primeiro Primeiro Zé E aí, meu primo E aí, agora Opa Opa Essa batata é de quatro aqui, meu primo Um preço bom Aqui Daquela maciça mesmo Qualquer moia Tomata assim aqui Tacara é tomata Tomata caro Ainda bem que baixou o preço da cebola, da batata Olha aí, qualquer moia Ih, vai estar fazendo o que aí, tiba? Já ganhou muito dinheiro já hoje ou não? Tá fraca Já comprou um carro novo já, juntando dinheiro já ou não? Estou arrependendo lá o rosto Ela é o que, a fazenda tem o que? Tem quantas cabeças de bicho lá? Cabeça? De bicho Mude, né? Só tem puiga É só juntar dinheiro Olha Olha aí, ó Aba solteira aí, querendo um casamento aqui, ó Olha aí, ó E aí, já casou ou vai querer casar ainda? Se tiver uma filha, eu vou levar uma pra vocês, viu? E a batata aqui, batata aqui, fruta tudo Olha a prece Olha a prece Olha a prece Olha a prece Quanto é? Quanto é? Três 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 Dois bichinhos, vai ou não? Vai, para a gente comer agora Penta aí, bota dois bichinhos, vai lá e ela e ela Quanto é para a boca? Para a boca ou, faça R$ 30,00, faça tudo Seja um bom dia Uma boa noite, boa tarde Uma boa noite, boa noite